Música Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar mostrando a rotina do meu dia. Eu pretendo gravar dois dias pra vocês. Hoje é quarta-feira, eu pretendo gravar quarta e quinta pra vocês. E eu convido vocês pra virem comigo nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal se você gostar do conteúdo. Ativa o sininho pra estar recebendo as notificações de toda vez que eu posto o vídeo e deixa aquele joinha pra mim. Tenho bastante coisa pra fazer, gente, esses dias. Almoço gostoso, tenho muita roupa pra lavar. Tô trocando as roupas de cama aqui e do meu quarto, né? E eu vou estar mostrando todinho pra vocês essa rotina de dona de casa, a rotina do lar, não é? Rotina de limpeza, rotina de organização, preparação de almoço, cuidando do filho, do marido, da casa. Então, bora comigo! Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe! Música Bom dia, gente! Como vocês estão? Já estou aqui na preparação do almoço. Tô fazendo um bife com casquinha, igual o Arjun fala. Filé de tramo empanado. E... Olha só, já o fogão que tava brilhando. Vai estar ótimo! Gente, deixa eu dar uma dica top pra vocês. Aqui, ó, eu tô empanando. Eu empanei o meu filé, ó. Nesse temperinho, eu coloquei uma colher de sopa de maionese. Olha como ficou o filé aqui, ó. Tá vendo? Tá super empanadinho. E dá super certo se você não tiver o ovo pra estar passando o filé pra empanar, ou tiver sem tempo, como eu tô aqui. Faz assim pra você ver. A casquinha fica crocante e dá super certo. Olha só. Já virei o meu aqui, ó. Olha a casquinha que belezinha que fica. Ele fica sequinho e crocante. A gente dá pra fazer na airfryer também, tá? É que na airfryer eu tô fazendo batata frita e eu tô sem tempo. Olha, gente. Ontem eu higienizei a minha verdura, alface, e eu guardo assim, ó. Nesse recipiente de vidro, que eu tenho a impressão que o vidro conserva melhor a alface. Eu gosto muito de guardar nesses recipientes. Olha. Vocês estão jogando videogame, gente. Não liga não. E eu deixo pra temperar na hora. Porque só eu e o Arthur comemos alface. O marido não gosta de verdura, de legumes. Nada. Alguns legumes ele come misturado no arroz. Alface é só no lanche. Então eu vou tá aqui fazendo a nossa saladinha. E já vamos almoçar. Uma coisa que eu tenho feito quando sobra um feijãozinho, que dá um tchan no arroz, no feijão. É isso aqui, ó. Alho frito. Eu comprei alho frito. Aí você coloca no feijãozinho. Meu Deus. Fica delicioso. A gente tem gostado bastante aqui. Não fica, se você não gosta de alho, né? Não fica um gosto muito forte. Ele dá um toquinho especial. Fica muito gostoso. E também eu gosto de colocar na minha saladinha, ó. Dá um crocante gostoso. Eu tenho amado. Amado, amado. Fica muito gostoso. Eu fiz uma saladinha de fruta. Tava com banana perdendo, maçã. Veio um mamão onde que meu pai trouxe do sítio. Que ele foi na... É... Como que fala, gente? Do sítio da mãe da minha cunhada. E aí veio um mamão bem fresquinho. E eu já coloquei aqui. E tem mais um pra madurar. Olha que delícia. Tô lavando meu edredom, gente. Ele já vai ficar de molho aqui. Só vou bater amanhã. Deixa ele dar uma batidinha, né? E... Amanhã eu bato ele. Lavo ele. Eu gosto quando é claro, assim. É lençol claro, assim. Eu gosto de roupa branca. Gosto de deixar de molho direto. Aqui, ó. Já tô com o lençol secando. A mantinha. As toalhas que eu colo, deixei de molho ontem. Ó que ventinho bom. Daqui a pouco vai tá tudo seco. Olha que beleza. Que gostoso. Tá um dia muito gostoso hoje, gente. Ignora o barulho de fundo que é o vídeo que o Arthur tá assistindo. Olha o estado desse fogão. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Porque tá batendo bem a luz do vitro aqui. Deixa eu ver. De outro jeito. Vou abaixar. Olha, gente. Tá vendo? Agora eu vou tá usando o multiuso caseiro. Que é o que eu tenho usado pra limpar meu fogão. E tem dado super certo. O fogão fica impecável. E eu dei aquela geral ontem, né, gente? Que vocês viram no vídeo? O vídeo foi quarta-feira. Ele tá geral no meu fogão. Ai, ai. Ó. Óleo. Fritura é isso aí, né? É uma delícia, mas faz uma sujeira. Ó, vou espirrar tudo. Tá até acabando, ó. De tanto que eu uso isso. Uso pra tirar pó. Uso pra limpar vidro. Ó, a luz é com um montão de coisa. É excelente, gente. Até pra limpar o forno. Muito bom. Já limpei também. Tchau, tchau. Olha, gente, agora Esse aqui é pelinho do pano, tá? Assim que parar de bater sol em cima do fogão Eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou lavar agora as tampinhas do fogão Só com detergente e buchinha Porque só tá com gordura mesmo Não tá suja, impregnada Porque eu lavei tudo ontem, tá? Tchau 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 Cozinha Ah, em ordem, gente Dei até um tapinha lá na lavanderia E olha só o fogão que eu ia mostrar pra vocês Agora tá dando pra ver Olha como fica brilhante, limpinho Só com desengordurante E aqui, ó Tu terminando de secar o fryer E as coisinhas, as gradinhas aqui do fogão que eu lavei Só com detergente E aqui também, dessa vez, eu lavei as tampinhas também Só com detergente Porque elas estavam limpinhas Era só tirar gordura mesmo E agora eu vou descansar um pouquinho, né? Porque eu mereço, né, gente? Né? Bom dia, gente Quinta-feira por aqui, ó Já tem um feijão que eu deixei de molho ontem Já escorri a água Já vou tá colocando ele pra cozinhar Agora 10h30 já tá na hora de eu pôr no feijão Aqui, ó Já tô fritando o bacon Hoje vai ser só com bacon sem calabresa Aqui tô fritando Já pra colocar o feijão E vou colocar já água fervida Pra agilizar o processo de cozimento do feijão Esse feijão eu vou deixar uns 10 minutinhos, viu? Ele tá bem novinho Eu deixei de molho Agora eu vou deixar aqui, ó Fritar Pra pegar todo aquele saborzinho Que o bacon liberou aqui na panela E vou vir com a água fervendo Ó E vou deixar acho que 20 minutos aqui na pressão Aí eu olho Acho que já deu Aí eu venho olhar Esperar sair a pressão dele Aí eu venho e olho Se tiver bom, beleza Se não, a gente deixa mais um pouquinho Então, a gente deixa mais um pouquinho Ó o feijãozinho aqui, gente Olha que ficou bem molinho Ficou 20 minutinhos Nem deixei sair a pressão Eu achei que ele já tava cheirando cozido E ó, até deu umas partidinhas Tá bem cozidinho Agora vamos pro temperinho Ó o feijãozinho Ó o feijãozinho Ó o feijãozinho Ó o feijãozinho de frango acebolado, gente. Arrozinho que eu já mexi. Aqui tá o feijãozinho. O marido não vai vir almoçar, por isso que é só dois filé, viu, gente? Ele viajou, foi pra Campinas. E aqui, ó, já tô fazendo uma mandioquinha pra mim e pro Arthur, ó. Terminando de dourar. Minhas lindas, vou dar uma geral aqui nessa cozinha agora, que depois que eu arrumar a cozinha, eu já quero tá fazendo pão de queijo pra ficar já, vou fazer acho que duas receitas se eu tiver polvilho, o suficiente, já vou fazer duas receitas de pão de queijo, que eu quero ter um estoquinho bom aí pros cafés da manhã de sábado e domingo, que é quando eu mais faço pão de queijo, porque tá todo mundo junto, a gente toma um café bem gostoso, né? Então, deixa eu dar um jeito nisso aqui bem rapidinho. Pra vocês vai ser bem, bem rapidinho. Tchau! A cozinha já deixei em ordem. Olha só! E quase não teve louça pra guardar hoje, gente, que eu já mostro de deixar tudo lavado, né? E o marido não veio almoçar, foi bem rápida hoje. Aqui tá que eu tô... Agora eu vou fazer o pão de queijo, gente. Ai, vamos lá, preciso procurar a receita, quero ver se eu tiver polvilho e já faço duas receitas, como eu falei pra vocês. Olha, gente, os pães de queijo deram 76 pão de queijo, tá? Agora eu vou pôr no congelador, vou deixar congelar. Amanhã eu já ensaco tudo ele. Gente, e meu pão de queijo eu já levei lá na minha mãe, porque não coube no meu freezer. Aí eu levei lá na minha mãe, não deu pra fechar a portinha do freezer. Eu não sei que é a assadeira que eu usei da outra vez, porque eu já fiz isso várias vezes, já congelei. Vocês viram, já mostrei até em vídeo. Não lembro qual assadeira que eu coloquei. Mas tudo bem, levei lá, minha mãe tem um freezer vertical. Levei lá no freezer da minha mãe. E tá lá congelando, aí depois eu vou ensacar tudo e a gente vai ter pão de queijo por um bom tempo. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que você tenha gostado. Agradeço demais a tua presença aqui comigo em mais um vídeo. Muito obrigada, até o próximo. Tchau!